E aí galera, olha eu aqui, continuando, repare só, um inscrito me perguntou Ô cara, eu tô querendo comprar um Classic pra viajar com a família, mas eu não sei se o carro é bom e tal Bom, respondendo essa pergunta, velho, Classic é um sedã compacto, assim, as peças dele é fácil de encontrar e tal, manutenção é barata Deixa eu fazer essa ultrapassagem aqui É um carro econômico Na cidade eu faço em média 11, 12, com o ar ligado eu faço 10 na gasolina E no álcool eu faço 7.4 O álcool não é muito vantagem não, porque eu acho assim que em qualquer veículo o álcool ele consome, entendeu? O álcool ele só é econômico quando o motor tá quente ou não, quando a temperatura climática está bem quente Que mantém o motor bastante quente Só pra ressaltar aqui, antes de eu continuar falando do Classic É, esse trecho aqui de Amélia Rodrigues é 60 Tomei uma multa, tá? Tomei uma multa aqui, entendeu? Tem uns dois meses, então Tem que ficar ligado Porque tem uns radazinhos que são câmeras E você não Às vezes tá com tanta atenção no trânsito Que você acha que é um poste Simplesmente um poste E é uma câmera Com o poder de te multar Então você vai ter que puxar 60 Do jeito que tem que ser, né? Igual um coroa Uma tartaruginha Mas é isso aí Vou falar pra frente Então, continuando Eu já tava 70 Continuando Classic sim É um carro que você pode viajar sim Eu realmente estou com a mala cheia Tô com Três pessoas e uma criança E um pezinho aqui no banco de carro O carro tá com a Um cruzeiro bom Não tô precisando acelerar muito Pra manter um cruzeiro bom E o que que acontece? Você pode comprar sim Dá pra viajar pra Muitos lugares com ele É um carro que na estrada Eu já consegui fazer 18 19 Com o ar ligado Entendeu? Quando eu tô em média assim De 140 150 150 Eu faço 12 Tem gente aí que não acredita Mas Sabe? O segredo é a manutenção Você tá com a manutenção em dias Eu mesmo faço a manutenção Básica do meu carro Assim como vamos dizer A básica Entendeu? É um carro que você É fácil de você aprender Fazer sua própria manutenção nele É um carro que você É um carro que você Tem um certo conforto Entendeu? Pelo 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 que ele é É o que ele tem A oferecer Eu entendo que É um conforto Que é compacto É compacto mesmo E não tem muito o que exigir do carro É um carro que É pra todos os dias Um carro pra viagem Você pode viajar Pra bem longe Com ele Sem preocupação Claro Sempre ressaltando Com manutenção em dias Reflex Pretendo futuramente Comprar uma Spin Sete lugares 1.8 Gasolina tá cara Mas A gente precisa de um pouco Mais de conforto E um carro maior E mais forte Não É Não mais posso dizer Eu esqueci a palavra que diz Não é Não desfazendo do Classic É um carro Que passou 2.500 giros E sai de baixo Ele anda mesmo Entendeu? Não aconselho O que eu vou passar pra você Que eu já percebi nele Você subir ladeira Muito Inclin Inclinada Com o ar ligado E 5 pessoas E a mala cheia Antes de você Baixar o vidro Dependendo Dependendo Da situação Baixar os vidros E De ligar o ar Jogar essa primeirinha Membreagem Já O que que eu não gosto Do Classic Da minha besteira Mas Muita gente aí Pode Vai alegar Então É um carro Que Acústico Não é muito boa Você chega a 100 por hora Você já ouve bastante O vento Parece que você está com a janela aberta Mas fora isso É um carro gostoso De se dirigir Você tem uma visão De defesa Boa Aí você me pergunta Que visão é essa De defesa Que você consegue ver Ao seu redor Com mais clareza As janelas são maiores Diferente da linha Não é Não é Desfazendo Entendeu Diferente do Gol É um carro bom também Não estou desfazendo Mas Só estou querendo explicar O ponto de visão Entendeu Pode comprar Sem dó Claro que você Como ele não é mais fabricado Você vai comprar Um carro Tem que pesquisar bastante Se você não conhece muito Leva uma pessoa De confiança Um mecânico De confiança Estuda um pouco Sobre o carro Para você chegar lá E não passar A perna em você Um carro que te leva Para qualquer lugar Entendeu Graças a Deus Eu tive um Corse Wind Era um carro bom Mas Eu dei um azar Que eu peguei ele Muito Como não possamos dizer Chibateado E Gastei muitos Gastei Mais 10 mil Quase 10 mil reais Um carro Foi uma coisa assim Que era para eu ter Me desfeito logo Eu poderia estar no lucro Mas Agora Mudei com o Classic Me apertei Mas Graças a Deus Estou conseguindo pagar Em média Você vai encontrar Um Meio é 2008 Você vai encontrar Um embonzinho Completo Um pouco 15 mil 17 mil Tem um Prisma O Prisma também O antigo Que é o Celta Sedan É um carro Que é o mesmo motor Do aqui A diferença é que ele é 1.4 e o design é diferente Assim Até 3.500 4.000 giros Você tem Uma boa economia De combustível Dá para viajar Tranquilamente Mas se você tiver Um pouquinho de pressa Pode mandar lá Nos C5 6.000 A 140 por hora 150 Não é coisa que vai estragar o motor Não É isso aí Que eu tinha para passar Pode comprar aí O Placique Sem Medo Esqueci o nome do inscrito Esqueci o nome do inscrito Vai dar para eu ter Lembrado aqui Para eu poder Lembrar de você Valeu aí E qualquer dúvida Tamo junto Tamo misturado O Placique Sem Medo O Placique Sem Medo Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON